Oi gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal, havia começado a gravar de frente até pro bonequinho, mas a câmera parou de repente, vamos tentar gravar de novo, essa câmera não tá sendo minha amiga, mas enfim, hoje eu vou gravar um vídeo assim, com ter uma, né, uma frase que me assustou que eu li no livro, mulheres que amam demais, embora achar homens também. Eu não vou aqui desrespeitar nem validar homens que porventura se relacionem com mulheres ou com outros homens, enfim, lembrando que codependente não é só casal, codependente pode ser filho, pode ser pai, pode ser irmão, pode ser qualquer pessoa que se afete por um comportamento prejudicial da outra parte, né, e que tem uma relação próxima, ou até muitas vezes relação que já acabou, tem gente que a relação já acabou e fica ali vivendo em função do outro. Por isso que num primeiro momento, creio eu, que seria útil as pessoas se separarem, separar de fato, ó, vai ter término? Vai. Se vai ter término, é pra cada um seguir sua vida, não é pra ficar ligando todo dia, visitando todo dia como fazia antes. Minha opinião, por quê, gente? Porque senão você vai continuar vivendo a vida do outro, não vai ter fechamento, não vai ter o que em inglês a gente chama de closer, fechamento de relação. Tem gente que mesmo após o término não tá acostumada a viver sem o outro e acaba vivendo os problemas do outro mesmo assim, isso também é ser codependente. Gente, é um tema bastante pesado, é uma frase pesada, eu nunca havia parado pra pensar dessa forma. A autora do livro Mulheres Que Amam Demais, ela colocou lá uma série de exemplos de codependentes, e tinha uma moça que ela havia se relacionada com acho que quatro ou cinco caras, todos assim execráveis. Um era traficante, o outro era o advogado pedófilo, o outro era tudo assim, entendeu? O outro lá era evangélico, só que ele a repudiou porque ele achava que os padrões morais dela não estavam no nível dele, ou seja, pessoa que não tem nada a ver contigo, às vezes você também se relaciona sem sentir. Às vezes a pessoa em si não é problemática, mas você se relaciona com uma pessoa que não tem nada a ver. Eu já vi uma vez uma moça, que ela era evangélica, que ela tentou se relacionar com um ateu. E o ateu chegou pra ela e falou assim, mas a gente vai dar certo? Você vive indo na igreja, até ela falou, não pra mim, você pode até fazer magia negra, que eu fico contigo. Eu falei, peraí, como que uma evangélica ferrenha vai dar certo com uma pessoa que faz magia negra? Tá passando por cima de coisas lógicas, né? Não que agora você não possa namorar uma pessoa de religião diferente, agora diametralmente diferente. Fica muito difícil. E o que acontece, gente? Às vezes você se relaciona ou com pessoas extremamente problemáticas, ou com pessoas que poderiam dar certo com outra, mas com você jamais. Pessoas extremamente incompatíveis e você passa por cima disso. É coisa de codependente também. E aí o que acontece, gente? No final do relato, a autora do livro falou assim, a fulana e tal é uma codependente que caminha para a morte. Foi muito pesado ler aquilo pra mim. Eu falei, poxa, então além de perder tempo, porque a gente sempre perde tempo, energia, anos de vida às vezes. E às vezes quando a relação termina, você ainda tem que fazer terapia pra superar, você ainda tem que curar feridas ali. Então não é só o período da relação. A minha relação durou dois anos. Ou às vezes até menos. Às vezes dura alguns meses. E tem um impacto muito forte na tua vida. E mesmo assim, você acaba, como é que eu posso dizer? Você acaba por demorando anos, toma anos da sua vida pra curar. O que acontece, gente? Por que o codependente caminha para a morte? Criação, o codependente, gente. Existe, eu tô lendo também um outro livro que é Codependência Nunca Mais. Que fala de pessoas que são um pouco codependentes e pessoas totalmente codependentes. Tem uma lá que ela fala assim, eu sou totalmente codependente. Eu só namoro homens que nunca trabalham. Aí o outro lá, eu sou totalmente codependente porque... Eu namoro com uma alcoólatra, depois eu namoro com uma dependente química, depois eu namoro com uma não sei o que. E assim, são pessoas que não querem se curar. Não é uma pessoa que porventura queira e você vai ajudá-la no seu processo de cura, não. São pessoas que não querem se curar de jeito nenhum. Isso é a codependência. Gente, se for uma codependência leve, por exemplo, uma pessoa com um problema leve, mas que dá pra levar, ok. Codependente que se relaciona principalmente com o narcisista sociopata ou pessoas com um transtorno de tal magnitude, na minha opinião, não vão. Não é uma codependência levinha. Qualquer pessoa relativamente não codependente olhar aquilo ali e falar, não, peraí. O pessoal faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro na relação e tal. Eu vou puxar o carro. Eu vou sair fora, meu. Eu vou sair fora. Uma pessoa relativamente normal, ela sai fora. Por que o codependente, ele não sai fora? Porque além dele ficar girando em torno daquela relação que lhe faz mal, ele é dependente da relação também. Ele vive em função do outro. Por isso que ele se torna um codependente. Ele é dependente do problema do outro também. O comportamento do outro lhe causa um problema. Quando você se relaciona com o narcisista, você sofre pelo comportamento do narcisista. Ou do sociopata. Se o sociopata, por exemplo, gastar os tubos e te fazer acreditar que por você ser amor da vida dele ou dela, você tem que emprestar o cartão de crédito pra ele ou pra ela, você vai sofrer as consequências do gasto desse indivíduo. E você vai ser um codependente. Você vai ser dependente do transtorno que o outro tem. Correto? Só que qualquer pessoa minimamente normal, acontece uma vez, acontece duas, na terceira já corta. Você fala, meu, não dá? Isso aqui não dá, meu? Isso aqui não dá. E o narcisista e o sociopata, eles nunca admitem estar errados. Não imagina, porque você não... Isso não é problema. Qualquer um tem problema. Qualquer casal tem problema. Ou qualquer família tem problema. Dinossauro na sala de estar. Né? A pessoa nega, veemente, mexe com seus problemas. E você fica ali, desempenhando uma função. Gente, no geral, quem é codependente de adicto de drogas, codependente de pessoa viciada em bebida, pessoa viciada em jogo, ainda tem esperança da pessoa se curar. codependente de narcisista, portador do transtorno narcisista, ou portador do transtorno antissocial, ou simplesmente portador de um transtorno que não quer tratar, que não quer curar, que não se esforça, e que não tá nem aí, basicamente vai ser o quê? Vai ser o lixo mental, emocional da relação. Vai chegar lá, você vai namorar um indivíduo, vai morar junto, vai casar, ou vai ter até filho, que é pior ainda. Quando você é filho de narcisista, de cluster B, você vai ser o repositório de porcaria, porque o narcisista, ele tem que ter um ego impecável. O narcisista não aceita nem envelhecer. O narcisista não aceita nem uma gripe. O narcisista não aceita porra nenhuma. Ele não pode ter defeito. Então, quem vai ter defeito? Quem tá do lado dele? É o bode expiatório. Se você for bode expiatório, você vai sofrer muito e em alguns anos você pode estar morto. Nossa, é muito chocante você falar um negócio desse. Mas é a real. Por que eu tô falando isso de ser a real? Porque tem muita gente que fala, pelo menos eu tô aqui na casa dele ou dela. Pelo menos a gente tá comendo, tá bebendo, tá saindo de vez em quando, tá se divertindo. Ou, ah, ele é bom de cama, ela é boa de cama e tamo levando e todo casal tem problema. Não. Tem que ser um negócio impactante, meu. Não vão ser só anos de vida que você vai perder. Não vai ser só qualidade de vida que você vai perder. você vai perder muitas vezes a sua vida. Não só desperdiçar o número de anos, mas você vai morrer bem mais cedo. Eu já conheci gente, tá gente, que assim, a família toda adoecia em volta daquele indivíduo tóxico. Tem um indivíduo lá que é tóxico, que faz as bobagem, que faz as besteiras. A família toda adoece em torno daquele indivíduo. Vai uma dessas pessoas tentar sair. É uma estrutura muito rígida dessas famílias. Família tóxica tem estrutura muito rígida. Vai uma dessas pessoas tentar sair desse papel. Seja do papel do bode expiatório, seja o papel do dourado, seja o papel do flyman, seja o papel do caçamba que for. Ele vai tentar fazer uma manipulação enorme. O principal tóxico, que geralmente é um narcisista, sociopata. Não, imagina, porque você não vai conseguir sair. Você está muito velho ou você está muito novo ou você é muito gorda ou você é muito magra ou você já tem filho de outra relação ou qualquer outra bosta. Vai inventar qualquer bosta só para te manter preso ali. Você pode ser o ser humano mais brilhante do mundo. Vai inventar qualquer bosta. Já que eles não conseguem te conquistar pelo bem, ou seja, de conquistar fazendo o bem para você, eles vão tentar te conquistar, te manter preso naquela merda, diminuindo a tua autoestima, diminuindo a tua capacidade de conseguir um parceiro melhor ou um emprego melhor ou qualquer outra coisa. diminuir a tua expectativa. Com o tempo, meu, vai chegar uma hora que você vai adoecer fisicamente. Primeiro você adoece mentalmente. Primeiro você adoece mentalmente, ou seja, começa a telar, começa a chorar muito, começa a ter depressão. Se você começar a pedir ajuda e não tiver, aí as coisas vão se complicar. Se você já vem de família abusiva, a tua família não quer te ajudar, não quer te receber de volta, aí vai complicar. Se você tiver um emprego onde você sofre imóvel, onde sofre abuso no emprego, vai complicar mais ainda. Você tem que criar pilares de pessoas positivas. E é muito difícil porque quando você está com uma pessoa dessas, cluster B do seu lado, parece que só vê merda de tudo que é canto. Parece que é só merda, parece que a pessoa só atrai merda. Já tive gente falando aqui pra mim como é que é? Ah, porque quando eu morava com o narcisista, aparecia um monte de rato em casa, barata. Ele foi embora, parece que foi tudo embora também. Gente, eu já vi casa de pessoas tóxicas, que eu não vou dizer se é ou se não é cluster B, porque eu não tenho o poder de diagnosticar. A pessoa era extremamente tóxica e vivia tendo surto. Barata, pulga, piolho, na cabeça das pessoas, o pessoal tomava remédio da quantidade e voltava os piolhos. Rato não teve, porque não era casa, era apartamento. Cheio, morra, é um monte de merda, atraiu um monte de merda por causa da pessoa. Aí começa a quebrar coisa dentro de casa. às vezes, acho que é à toa isso. É energético, velho. Energético, quebra a torneira, aí depois quebra o chuveiro, depois quebra a descarga, aí quebra a torneira do tanque, aí a lajota começa a sair, aí começa a dar mofo na parede, entendeu? Uma casa saudável, não precisa ser uma casa rica, com móveis ricos, planejados, maravilhosos, não. Um ambiente saudável, energeticamente falando. ele vai até afastar essa super barata, de pulga, de traça, de não sei o que. Claro que você tem que manter a sua casa relativamente limpa, né? Porque na minha casa, por exemplo, de vez em quando aparecem umas baratas querendo roer o biscuit. Mas é muito pouca a barata que tem. Nesse caso, é aquele surto de barata. Por quê? Porque além de deixar relativamente limpo, também não precisa ser a rainha da limpeza, mas relativamente limpo, se a tua energia está equilibrada, você não vai atrair tanta bosta pra tua vida. E aí vai começar a atrair um monte de situação ruim, pessoa ruim. Enquanto tu não sair disso aí, meu, tua vida não vai pra frente. Ponto. Se você, por exemplo, é filho de narcisistas, geralmente, ser filho de narcisista é pior merda. Pior merda que tem, porque você não tem pra onde ir. A não ser que um avô, uma avó te acolha. só que avô e avó também às vezes tem problema também pra criar um filho narcisista porque tem problema também. Né? E às vezes você não tem ninguém pra te acolher. Imagina, um adolescente que não tem condição ainda de viver sozinha. não tem ninguém pra te acolher. Aí começa a namorar. Só namorado bosta porque você repete as situações da sua família. Inconscientemente, mas repete. Emprego bosta, sofre mob no emprego, sofre bullying no trabalho. Porra, chega uma hora que a pessoa quer cometer suicídio. É sério, gente. É sério. Em caso, por exemplo, de mulheres que se casam com homens narcisistas ou com homens abusivos em geral. Problema ginecológico. Um monte de problema ginecológico ou psiquiátrico. Serrume do pânico. É, o que mais? É transtorno do estresse pós-traumático. Até um monte de coisa. Aí eu falo, pô, mas a mulher é louca. Claro, porra, do lado de um bosta desse, quem que não fica louca? Né? Então, porra. É... É como se a pessoa estivesse voltando para a guerra. Você está entendendo? Porque estresse pós-traumático é para quem volta de guerra. É que para quem é assaltado na rua. Tem gente que tem também estresse pós-traumático porque mora em comunidades perigosas com alto índice de criminalidade. Já imaginou viver isso dentro da tua própria casa, do teu lar, que deveria ser a tua fortaleza? Entendeu? E aí o que acontece, gente? Ou a pessoa pensa em se matar, ou a pessoa tem inúmeras doenças psicossomáticas, mulher tem problema psiquiátrico também, ginecológico. A minha família, eu já contei aqui que a minha família é uma renca de codependentes, né? São mulheres implorando para os homens ficarem com elas, são mulheres ajoelhando nos pés dos homens, as minhas duas avós praticamente obrigaram meus avôs a casarem com elas, e elas eram codependentes, por quê? Porque já que elas conseguiram aqueles casamentos quase à força, já que o prêmio delas era o casamento, elas tiveram que aguentar o pão que diabo amassou dos caras. Teve violência física, violência verbal, então toda hora. Que tipo de filho que uma relação dessa vai gerar, gente? Ah, mas elas viveram num tempo em que casar era muito importante, então tinha medo de ficar solterona, tinha medo de... Gente, repercute até hoje. Passaram mais de 60 anos, repercute até hoje, tá, gente? Os balacobagos que meus avós fizeram, repercute até hoje. E o índice de miomas é enorme na minha família. Minha bisavó teve, minha avó teve, minha mãe teve. Eu ainda não tive. Tomara que não tenha, né? O índice de mulher com mioma enorme na minha família. Vai de uma pra outra, de uma pra outra. Você acha que já tá programadinho ali? Pra galera ter mioma? Não tá, gente. Isso é psicossomático. Isso é psicossomático. O corpo começa a criar um troço dentro de você. Tá? Principalmente esse lance, já ouviu falar que o mioma, por exemplo, mulheres que querem ter filhos e não conseguem. Elas tinham, uma das minhas avós teve até mais do que ela queria. é um fértil, fértil pra caralho. Mulher que não podia passar debaixo da cueca do cara que já engravidava. Impressionante. Uma vez eu vi a Dersi Gonçalves usar isso no livro dela, que ela não podia passar debaixo da cueca do cara que ela engravidava. Minha avó, minha avó materna. Minha avó materna não podia passar debaixo da cueca do meu avô que ela engravidava. Minha mãe também, minha mãe tava com mioma enorme, achava que tava infértil gravidão da minha irmã. Entendeu? Entendeu? Mulherada na minha família é extremamente fértil. E mesmo assim criou mioma porque eu ouço falar que mioma a mulher cria quando ela quer muito ter um filho e ela não pode. Tanto que mioma dá em mulheres com idade fértil. Não dá em mulheres depois da menopausa ou estrogênio dá uma diminuída legal. E se a pessoa tem mioma calcifica se ela não tem nem começa a ter. Então é em idade fértil. Idade que a mulher ainda tem ciclo menstrual. Agora, a mulherada na minha família todas tiveram filhos algumas até muito cedo. Então, você não entende esse lance porque a mulherada quer gerar uma gravidez falsa ali no corpo. Mas tem outros fatores também psicológicos. Enfim, a minha mãe teve hemorragias, quando ela tinha trinta e poucos anos, um pouco antes da minha irmã nascer, porque a minha irmã nasceu quando a minha mãe tinha trinta e sete. A minha mãe tinha cada hemorragia que não tinha não tinha que segurar aquilo ali. Tinha uma vez que eu me lembro até hoje que ela estava no chuveiro se banhando e ela estava chorando porque não parava de descer sangue. Naquele tempo ninguém nunca tinha ouvido falar de coletor menstrual. E ela usava absorvente um absorvente daquele simples e enchia rapidinho. Entendeu? A menopausa veio até para dar um alívio para a minha mãe. Porque ela sofreu muito com esse negócio de hemorragia. Agora, você acha que a minha avó e a minha mãe dela antes de entrar na menopausa ela já tinha tirado o ovário, já tinha tirado o útero, quer dizer, ela meio que entrou na menopausa forçado. Não foi a menopausa natural que as mulheres têm. Ela meio que entrou forçado porque ela tirou tudo. Então, parou de menstruar, parou de ovular, parou tudo, ela tirou tudo muito cedo. E o que acontece? Todas com problemas ginecológicos, problema de depressão, problema de não sei o que, gente, é psicosomático. Aí, a gente fala tem coisa pior. É uma coisa que você chegar para alguém que vai perder o pé e falar você podia estar perdendo a perna, né? Mas se der para evitar perder o pé, você evita também, né? Gente, o codependente literalmente caminha para a morte. caminha para a morte. Já vi casos assim absurdos. Não só na minha família, mas em outros lugares de famílias totalmente adoecidas por dentro. Pessoas que giravam em torno de uma pessoa abusiva. E você pode morrer até mais cedo. Tá? Você pode morrer até mais cedo. Ou porque vai cometer um suicídio, ou porque o parceiro é violento o suficiente para te matar, ou porque você vai desenvolver uma doença psicossomática tão forte que você vai morrer. Entendeu, gente? Problema gastrointestinal também, porque envolve ali o emocional, né? Problema gastrointestinal. Geralmente, quem tem esses problemas de síndrome do pânico, estresse pós-traumático, também tem desregulagem ali no apetite. Ou come demais, ou come de menos. Ou é magro demais, ou é gorda demais. Na minha família, o pessoal tem tendência a engordar. Né? Então, o que acontece, gente? Se livra disso, gente. Você não vive mais num tempo em que precisa casamento, precisa sair para a vida toda, nem relação pais e filhos. se é nociva, corta, gente. Se a pessoa não sabe viver, saiba você. É, mas você vai abandonar a sua família? Não é, meu, isso não é família. Isso é tortura, isso é martírio. Então, acho que eu vou ficar? Pelo amor de Deus, gente. Então, por que eu estou gravando esse vídeo falando justamente da doença psicossomática psicossomática e do fato de que você pode até vir a morrer mais cedo? Porque a gente tem que levar um chacoalhão, gente, a gente tem que ver o tamanho do problema que é a codependência. É tão grave quanto um câncer, quanto uma AIDS, se bem que AIDS hoje em dia virou doença crônica, né? Mas, enfim. É tão grave quanto um problema desse que se você não pular fora, é que nem um veneno que você toma todos os dias. Se você não pular fora, você vai morrer. É grave, é gravíssimo, tá, gente? Se você ainda está casada com um cluster B, casado, ou até mesmo com um pai ou mãe cluster B que te prejudica, sai fora disso que você pode até morrer mais cedo. Trata tua codependência, gente. Não fica dando muita trela pra tua codependência. Não alimente a tua codependência e principalmente, não alimente os pensamentos dessas pessoas que chegam pra você e falam, ai, que você não vai conseguir coisa melhor. Ai, porque família isso e aquilo. Não. Cuide de você primeiro. Se a tua família for boa, ela vai te apoiar no que te faz bem. Se ela não for boa, meu, sai fora. Você pode até morrer mais cedo. Gente, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo.